E lá vamos nós, Antigão na Área, mais uma vez, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Tá eu, o Texugo Maluco, aqui, ó, com o meu Texugo Maluco. E quem que tá aqui conosco é o Tiago. Tiago tá aí. Manda um salve, Tiago. Nós vamos fazer agora um parkourzinho aqui com esse carro, que é o XA21, subindo o Maze Bank. É o Maze Bank ali, cadê ele? Ih, sumiu o Maze Bank, roubaram o Maze Bank. Ah, ele tá ali, tá ali, isso. E lá vamos nós, então. Ah, mas não vai aparecer tanto. Olha o Texugo Maluco ali, vixe, ó, se liga lá. O que que ele espera pela gente, hein? Mano, será que já é Troll? Ui, caramba, é então. Ele tá aqui, ó. Aí, ó. Tem que ir de ré, tem que ir de ré, tem que ir de ré. Tem que ir de ré, tem que ir de ré. É. Porque eu tenho nitro. Adivinha. Uou, aí, viu? Não. Nossa, eu fiquei travado. Você viu isso? Eu consegui me recuperar. Aí sim. Eu tô treinando pra ficar bom, pra ficar bom. Não, porque tem mais nitro. Ah, não, 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 não. Pera aí. Ah, vou cair, mano. Não acredito. Vou ter que voltar tudo de novo. Um de ré. É, sim. É o único caminho. Eu vi o checkpoint ali na frente. Ah, mano. Eu tô burrando demais aqui. Eu tenho que acertar a câmera. Isso. Ih, caramba, lá vamos nós. Olha isso. Tem que ir na moralzinha, porque se você apertar o acelerador com tudo, o carro, ele flutua pro lado nessas plataformas. Já viu que dá tipo um bug? Ele buga e vai pro lado, ó. Ele escorrega. Então tem que ir na moral. Dá só uns toques, só no... Ui, caramba. Aí, aí, aí. Agora vai, agora vai. Oi. Tô indo devagarzinho. Tô conseguindo, hein, mano. Tô em segundo, mano. Como assim? Não pode encostar no acelerador, né? Pra ele ir pra frente. Só o acelerador pra ir pra trás. Só pra ele continuar de ré. Mano, eu tô no último obstáculo próximo do checkpoint, mano. Se eu errar aqui agora, eu me mato. Eu quebro a televisão, jogo água no videogame. Peguei o checkpoint. Aê, agora sim. Já tô andando aqui. Nossa, o barulho de... Não! Tem que ir de ré também, mano. Olha aqui, troll. Putz, caí, mano. Tem que ir de ré também. Nossa, eu já tô próximo também. Olha que pilantra, mano. Tem que ir de ré. Vai ser esse aqui o teste de ré total? Vai ser totalmente de ré? Olha, o nitro. Deu pra ver o pedacinho do nitro ali. Que sacanagem, velho. Não, beleza. Dá pra ir aqui. O pneu é mais fácil do que essas plataformas aí. E onde você tá? Conseguiu? Você tá no último... No penúltimo obstáculo. Vai devagarzinho que você quer. Não, o que que soltou? Você apertou? De ré? De ré, não. Mano, eu creguei pra frecar o carro. Aí, acelerou. De ré ele não funciona. Só se encostou um pouquinho, já era. Ah, mano, desisto. Eu sou muito ruim nisso. Vamos fazer outra. Agora você vai ficar bom. Agora você vai ficar bom. Olha o nitro ali. Eu vou por ali, ó. Que eu já tô vendo o outro checkpoint já. Ali dá pra passar. Só se tiver um bagulho troll aqui. Eu não consigo passar. Ai, caramba. Olha o pior. Peguei. Vamos, já vou continuar de ré aqui de novo. Porque se for troll... Aí, já vou de ré aqui de novo. Puta, eu sabia. Ainda bem que eu vim de ré. Ah, mas dá pra pular pro checkpoint. Dá pra pular? Daqui de onde eu tô, acho que dá. Mas não... Ah, não. Virei errado. Tô vendo os nitros ali, ó. Nossa, eu explodi, mano. Como assim? Não deu tempo de resetar. Aí, ó. É pra ir de ré mesmo. Sabia. Mano, eu ia tentar até roubar. Mas não tem nem jeito. Acho que não dá mesmo, não. Mano, não. É o seu lote de ouro. Tem que ir de ré todo. É o circuito inteiro de ré. Ah, mano. Não tem como, não. Olha. Aqui dá pra... Aqui dá pra coisar, hein. Dá pra roubar, se quisesse. Essa parte que eu tô aqui. Não, aí não. Aqui é onde eu tô agora. Eu tô no terceiro checkpoint, eu acho. Puta, tem que ir de ré aqui também. Reseta. Nossa, o meu tá demorando pra resetar. O que que eu tô acontecendo? Nossa, aqui... Ó, esse aqui você vai ficar bom. Mano, se você não desistir, você vai ficar bom. Porque é o seguinte, ó. Eu tô conseguindo aqui numa boa. E a maioria do percurso é pra ir de ré mesmo. Aí você aprende. Essa vai ficar bom. Se você não desistir, você vai ficar bom. Porque a maioria aqui tá tudo pra ir de ré. Deixa eu arrumar aqui a câmera. É. Aí que eu tô com o pão de pneu. Aí vai. Putz, aí tem mais um bagulho aqui em cima. Acho que dá pra você me ver onde eu tô aqui. Ai, volta carrinho, volta carrinho, não. Eu nunca vou desistir daqui. Não, onde você tá? Eu só vou sair daqui. Ah, você tá de trabalho. É só, coloca pra trás meio acelerador que ele recupera. Que eu fiz isso também. Meio acelerador. Aí, isso aí. Boa. Meio aceleração ele traciona melhor, né? Nesses objetos aí ele traciona mais da hora. Ih, lá vamos nós. Eu tô tenso aqui. Minha mão já tá suando. Meu controle vai pifar. Porque a minha mão está suando demais. É de ré também. Tudo de ré, mano. Tudo de ré. Até onde eu tô aqui, ó, é de ré. Depois que você pegar... É, o próximo checkpoint aí... Isso. Depois que você pegar o próximo checkpoint aí, depois que você passar a parte do pneu, Aí você já vai ver que dá pra você rampar na plataforma branca aí. E já rampar direto pro checkpoint. Porque aí você não precisa fazer o restante do parkour até chegar ao próximo checkpoint. Aí peguei mais o checkpoint. Opa, totalmente de ré. Mano, é de ré mesmo. Olha lá, mano. Na descrição tava indicando que era de ré. Não dá pra frear. Não dá pra frear ali. Tem que ir mais devagar mesmo. Beleza. Nossa, descobriu um segredinho no pneu aqui. Esse pneu é mó bugado, velho. Aí. Eu tô achando o pneu. Eu tô tendo que acelerar pra fazer essas curvinhas, velho. Uma, duas, duas, duas pegadinhas sem querer. É, o esquema aqui agora... Nossa, mano. Eu vou ter que cantar pneu. Ah, mano. O mês bem que tem que doar. Cadê o mês bem que eu não vejo agora? Nós estamos subindo ele, ó. É, nós estamos subindo em volta dele, ó. Olha aí. Isso. E de ré. Ó, aí é fácil. Nem precisa roubar. Eu tô na porta. Eu subi aqui uma rampa branca. Ó o Nando. O Nando tá olhando, cara. Ô, Nando. Você demorou pra entrar, Nando. Poxa. Tem cara que não tem paciência mesmo. Ah, eu tô vendo você aqui. Isso. A plataforma branca. Vai na moral. Vai na moral. Cuidado com o nitro aí, mano. Não acionou o nitro. Mano. Não acionou. E tem o nitro aí embaixo. Um bagulho inteiro não acionou. É. E agora? Como é que faz pra você falar que dá pra roubar? Tem que ir de ré. Não, era essa parte aí que já. Agora não dá mais. Você foi certinho. Era antes. Era o checkpoint depois do pneu. É facinho. É facinho. Não é difícil, não. Aí depois você canta pneu pra ajeitar o carro. Nossa, eu tô numa parte aqui que o bagulho tá 13, mano. Tô ficando tente. Tô cantar pneu. Tô aqui em cima. Tô em cima de você. Tô aqui, ó. Tô pegando aqui o checkpoint aqui. Ok. Nossa, véi. Ah, é. Vai cantando pneu. É o Titiá. Tem que chamar ele de Titi. Caramba, meu carro vai cair aqui, justo aqui. Ah, não. Aqui é facinho. É só cantar pneu. Tirraso? Nossa, véi. Será que eu consigo virar o carro de frente? Deixa eu ver se vai ter mais coisa. Eu vou virar o carro de frente. Não vou ir de ré, não. Vou tentar virar ele de frente. É que eu tô no gol aqui, dá pra ver que ele... Ai, não. No último obstáculo, você viu? Não, não. Não vi. Eu tô preocupado aqui. Consegui virar o carro de frente? Aí sim. Consegui virar o carro de frente agora. Mano, eu tava aqui nessa última parte. Mano, esse ônibus aqui não dá pra virar de frente, não? É muito estreito, mas se você... Dá pra virar de frente, você tem que estar na quina dele, bem na curva. É. Mas eu acho que na última parte vai ter nitro, eu não lembro. Vê se na última parte vai ter nitro. Eu consegui virar de frente aqui, cara. Ah, mano, eu caí no primeiro. Eu caí no primeiro, mentira. Na primeira curvinha? Eu fui de ré, mano. Eu caí sozinho. Aí não tem chance. Eu tô conseguindo aqui. Eu tô indo de boa. Ai, caramba. E agora? Eu tenho que ir de ré pulando essas rampas aqui? É isso? Não. Tem que ir de ré, cara. Tem que ir de ré. Não acredito, mano. Eu tenho que ir rampar. Ó, fazer a rampa aqui. Não, não, não cai, não. Nossa. Aqui o carro desliza tanto que eu caí, mano. Olha, eu tenho que varar as rampas aqui, ó. Tudo de ré, ó. Não, 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 não. Ah, mano. Não, eu tinha passado o parkour. Aí eu caí um momentinho atrás do japonês. Nossa. Meu carro voou. Não, Zenith. Como é você? Agora eu vou passar toda a situação de ré de novo. Putz, é tudo de ré. É verdade. Tudo de ré. Deixa eu ver aqui. Ah, o carro voou demais, velho. Uma aceleradinha na ré. Ele vai com tudo. Mais uma tentativa. Ai, o bagulho tá ficando louco aqui, hein. Se liga. Putz, eu tô confundindo tudo aqui, os controles. Só porque eu tô indo de ré. Vai pra cá, isso. Aí. Não, 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 não. Ah, o carro tem que capotar justo agora. Tá, então vira pra cá. Não, pra outro lado, pra outro lado. Aí. Nossa, o Nitro acionou agora pra mim. Só que eu não tava nem acelerando nem nada. Acho que foi o que aconteceu com você aquela hora. Não, olha aqui, mano, se eu tô caindo. Eu caí do lado do checkpoint, se é sério. E, ó, amém. Na frente dele? Não, na frente do checkpoint. Bom, assim, eu era o ponto de check. Mano, eu subi essa plataforma de hack. Agora o bagulho vai saindo. Ah, os caras saíram? Quando foi que eles entraram? Né? Opa. Opa. Tem que recuperar. Tenho que me recuperar aqui. Não, não tem jeito. Não tem jeito de virar, será, mano? Eu vou tentar passar isso aqui. Nossa, vou... Eu vou tentar... Nossa, mano. Que intenso, cara. Consegui pegar o checkpoint. Aí. Putz, mano. Ah, tem que ir de ré aqui também? Não, 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 não. Mano, é tudo de ré. É o desafio de ré, mano. O que não é bom de ré, fica bom fazendo esse, hein? Olha isso. Já tem 16 minutos que nós estamos aqui. Opa. Mas é um desafio legal. Eu tô gostando porque... Se não for assim, vai ser como? Por que tu colocou isso? É bom que esse carro aqui ele traciona bem, ó. Ele não fica patinando e não desliza pro lado. Não dá pra dar um allride aqui, não? Sim, sim. Fazer um allride? Ah, eu já sei que tá aqui, ó. Tenta aí uma forma. Você vai conseguir... Nossa, mentira. Deixa eu ver se tem nitro aqui embaixo. Não tem. Eu vou ir de frente. Acelera demais. Esse carro aqui ele tem uma potência monstra. Eu não tenho carro, mano. Eu não tenho. Ai, ai. Sabia. Eu vi o nitrinho bem ali piscando. Nossa, essa... Que droga, mano. Eu vou tentar fazer o carro virar. Quando eu chegar lá em cima, eu vou tentar fazer ele virar. Não, mano. Você pega ali do carro que tem doença, mãe. Nossa, eu tava na reta final. Como você vai olhar pro clube de bola lá? Se concentra aí que eu tô ficando... Tô nervoso demais. Calu, 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 calu. Caralulou. Não entendi. Por que que os caras entram e saem da party toda hora? Ô, mano, o Nando tá na porra. Tá. Ele não fala. Será que ele é mudo? Ah, acelerei, acelerei pra trás, mano. Não foi pra frente. Ah, tá. Eu entendi por que que pega o nitro. Ô, Nando, assiste eu aqui no serviço pra você ver. Eu tava, eu tava assistindo. Você tá? É só ruim. Não, quase nada. Eu, eu, eu não sei nem mais chame. Tá aqui por baixo. Tanto tempo eu jogo GTA. Ah, é? Pô, tá todo mundo abandonando o GTA, né? Por que? É por causa do Fortnite também. É, o Fortnite tá, tá num hype monstro mesmo. Não, você não vai cair, carro. Você não vai cair agora. Já tô... Mano, o checkpoint tá ali, velho. Vou pegar, vou pegar, vou pegar o checkpoint. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Peguei! Urra, mano. Não acredito. E aqui tem que subir de ré também. Eita, nossa. Tudo de ré. E aqui, mano? Você vai ficar louco numa outra parte aqui, ó. Você tá numa parte mais fácil, assim. Relativamente mais fácil. Fácil? É. Você vai ver a parte que eu... Quando você chegar aqui, onde eu tô aqui, você vai falar, mano, você vai jogar água no videogame. Você vai ficar tão com raiva. Seu rage vai ser, tipo... O rage universal. Não, 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 não. Ah, mano, a câmera bugou. Ainda bem. Tá perto da chegada. Tô perto, tô perto. Caramba, velho. Eu tô no último checkpoint. Eu tô quase procurando. Tô quase acertando. Eu tô tentando pegar uma ericróide aqui. Possa esse bagulho. Pera aí, devagarzinho. Ó, mano. Não pode roubar, não? Eu acho que da onde eu tô aqui dá pra roubar. Não, não dá, não. Só da outra parte ali, da outra rampa, dá. Dessa daqui. Dessa próxima rampa aqui, acho que dá. Só que eu vou rampar aqui, eu não vou dar NC em você, né? Então eu vou te esperar. O quê? Vou te esperar. Não vou te dar NC ou pode terminar? Porque eu tô no último checkpoint. Pode dar NC. Onde o Thiago tá agora. Mano, que desespero, cara. Explodiu, mano. Aí o Nando tá vendo a gente aqui, ó. Ele entrou na pára e aí conseguiu falar. Agora ele vai pular. É isso aí, galera. Deixa seu like. Quem não for inscrito, se inscreve no canal. E é isso aí. Lá vamos nós!